Se você quer fazer uma costela ao molho com mandioca saindo do osso em 20 minutos, é aqui no Culinária em Casa. Acompanhe o vídeo, aproveita, deixa like e compartilhe. Então já vou começar aqui, ó. Olha que costelona, ó. A gente vai cortar, a gente vai cortar aqui, ó, no ossinho. Separar bem aqui, ó. Na divisão certinho. Mas tem osso aqui que é só osso, mas esse osso dá um sabor. Hum! Olha aqui a carne, ó. Aqui tem dois quilos, mas eu achei que depois que eu cortei ficou mais, pareceu mais cheião a vasilha. Eu não vou usar óleo, nenhum tipo de gordura, só o do bacon mesmo. Então eu vou colocar aqui cem gramas de bacon. Vou deixar esse bacon ficar bem fritinho. Fritinho, ó, liberou toda a gordura. Agora a gente vai colocar a costela. Seladinha a carne. Lu, eu não consigo selar a carne. Eu vou até baixar o fogo aqui pra falar com vocês. Pra você selar a carne, pra ela ficar assim, ó, bonita, com esse aspecto de carne frita mesmo. Essa panela tem que tá muito quente. Então, quando você vai fazer esse processo aqui, bota o fogo no alto mesmo. Porque senão, junta a água. A água da carne, o suco da carne, ela sai toda se ficar com a panela fria, tá? Ó, que bonita que tá essa aqui, ó. Eu também não ponho sal, porque o sal também ajuda a desidratar. Então eu só coloco o sal agora, depois que eu selei. Eu vou colocar uma colher de sopa de sal. Uma colher de sopa de chimichurri. Aqui, ó. Que é um tempero para carnes mesmo. E uma colher de sopa de páprica. Aqui eu tô usando a páprica defumada. Picante, tá? Aquela picância. E eu vou colocar uma colher de sopa também de extrato de tomate. Agora a gente mexe bem. Já tá bonita, né? Já tá dando vontade de comer assim essa carne. Aqui eu tenho cinco dentinhos de alho triturados. Um tomate grande, cortado em cubinhos pequenininhos. Seis ou sete colheres de sopa de cheiro verde. Aqui tem coentro e tem cebolinha. Uma cebola, cortada em cubinhos pequenininhos. E um pimentão. O meu pimentão, ele tava colorido. Ele tava vermelho, amarelo e verde. Então, por isso que você tá vendo essa cor bonita aqui. Mas se você quiser, pode pôr o pimentão da sua preferência, tá? Eu vou misturar tudo aqui. Fazer tipo um vinagrete. Vou refogar aqui por mais uns dois minutinhos. Refoguei, ó. Todo o suco também, as verdurinhas foram liberadas aqui das hortaliças. Agora a gente vai fazer o quê? Cobrir com água, tá? Lu, você vai fazer com mandioca. A mandioca coloca agora... A gente vai dar uma cozinhada primeiro nessa carne. Porque a minha mandioca aqui, ó. É aquela bem molinha, que rapidinho cozinha. Agora, se você tiver uma mandioca aí dura, aquelas que realmente derrete a panela e a mandioca não derrete, aí você pode colocar agora também, tá? Porque daqui a quinze minutos a gente vai abrir pra olhar. Então, ó. Misturou aqui. Coloca mais um pouquinho de água, ó. Cobriu. Tampei. Vou esperar pegar pressão. Pegou pressão. Vou contar quinze minutos e vou desligar o fogo. Não vou abrir a panela, tá? Essa receita, ela economiza o gás, mas não o tempo. Deixe a panela fechada pelo menos por mais vinte minutos. Pra ficar bem cozidinha. Agora vamos abrir aqui, ó. Olha como ficou. Ainda sai a fumacinha. Reduziu bem o líquido, tá vendo? Olha que carne bonita, hein, gente? Olha isso. Já tá soltando do osso, que significa o quê? Que cozinhou, né? Ó. Costela, ela tem que soltar do osso, tá vendo? Agora a gente vai colocar a mandioca pra terminar de chegar. Vou colocar um quilo de mandioca. Ui. Agora a mesma coisa. Quer economizar o gás? Tampa, pegou pressão, conta dois minutos, espera uns dez minutinhos e abre a panela. Não quer economizar o gás? Então deixa cozinhar por cinco minutos e depois abre a panela. Tá? Eu vou economizar. Vou cozinhar só por dois minutos e depois eu vou esperar soltar a pressão sozinha pra abrir a panela. Vamos ver como é que ficou? Uau! Que lindo, gente. Olha. Nossa, já tá dando água na boca aqui. Olha essa mandioca. Deixa eu mostrar pra vocês a qualidade, ó. Olha. Bem molinha. Se você gostar da mandioca derretendo, tipo desmanchando, igual vaca tolada, aí você pode deixar cinco, dez minutos, tá? Só que essa mandioca daqui, gente, ela é perfeita. Olha, vem. Olha os ossos aqui, ó. Olha os ossos aqui, ó. Soltando. Prova que cozinhou bem. Aqui, ó. Eu separei umas duas colheres de sopa daquele vinagrete que a gente colocou na carne. Olha o cheirinho verde que é sempre bom. Vou pegar um pedaço aqui, sem osso e um com osso. Isso aqui já é um almoço completo, mas aqui cabe um arrozinho, feijãozinho, uma farinha, né? Com o que você comeria essa carne aqui? Comenta aí com a gente pra gente saber. Ó, vamos ver? Essa faca aqui, ela nem corta muito. Só pra vocês terem uma ideia de quanto tá desmanchando. Olha. O osso. Eu amo chupar o ossinho, gente. Hum, muito bom. Olha o cachorro pedindo. Não precisa nem cortar, ó. Vocês veem que tá soltinho, ó. Desmanchando mesmo. Hum. Hum. Nossa, é bom demais, ó. A mandioca. Molinha, molinha, ó. Hum. Que caldo gostoso, gente. Que mandioca boa. Carne. Hum. As carnes da King Food, gente, é qualidade acima de tudo. Você sente o diferencial no preparo. E a pitadinha do evangelho de hoje é Salmos 26, dos 6 ao 7, e diz assim. Lavo as mãos da inocência e do teu altar, Senhor. Me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Maravilhas. Amém. Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Quem crê nisso, ó, digita aí. Amém, meu Senhor. Muito obrigada por tudo. Continuarei cantando hinos e louvores ao teu nome, Pai. Porque tudo que a gente tem vem dele, né? Beijos no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.